E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patinha, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E esse vídeo eu vou falar a primeira verdade, eu comecei gravando na foto Eu tirei uma foto e comecei a falar, aí depois de 30 segundos eu falei Caralho, como eu sou burro! Enfim pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa que muitas pessoas já perguntaram Muitas pessoas já pediram pra eu fazer, e talvez você não ligue, talvez você não dê a mínima Mas isso é um bom sinal, quer dizer que um dia eu vou fazer um vídeo respondendo talvez a sua dúvida Né jovens? Mas é, no vídeo de hoje eu vou mostrar minhas tatuagens pessoal Sim, muitas pessoas perguntam das tatuagens que eu tenho, então eu vou mostrar elas E vou explicar a história de cada uma, beleza? Eu não vou enrolar muito, não tem muito o que falar, somente mostrar as tatuagens Tá? Então vamos começar mostrando a minha primeira tatuagem Eu fiz essa tatuagem quando eu tinha 19 anos, eu não planejava fazer essa tatuagem E eu fui num evento de tatuagem, e aí minha namorada, tipo, minha namorada também Ela não curte, ela nem curte muito esse negócio de tatuagem Mas ela decidiu fazer uma, porque você tá ali, mano, e você começa a escutar uma maquininha E várias artes iradas, e você fala, mano, eu preciso me tatuar E aí a gente tava nesse evento, eu sempre fui apaixonado por body modification Então, eu sempre tive piercing, sempre tive alargador E eu curti muito a ideia da tatuagem na hora, né? Aliás, eu já curti há muito tempo, eu sonhava em desenhar uma carpa, não sei o que Porque quando a gente não tem tatuagem, nosso sonho é fazer a melhor tatuagem do mundo, né? Tipo, não tem que ser aquela, não sei o que E aí eu comecei fazendo uma nada a ver Eu escolhi, eu paguei, sei lá, 50 reais, 40 reais nessa tatuagem Tipo, não façam isso E eu fiz uma estrela de Davi aqui na panturrilha Eu vou ver se dá pra vocês Como eu sou burro, cara, eu tampei a porra da tatuagem Aqui, ó É uma estrela de Davi, tá, pessoal? Patife, você é judeu? Não, eu não sou judeu Pra mim, a estrela de Davi sempre significou um símbolo de equilíbrio, né? Na verdade, são dois triângulos colocados juntos de maneira perfeita, né? Que formam uma estrela de seis pontas Illuminati Patife e Illuminati têm dois triângulos na perna A estrela também, apesar da simbologia religiosa, né? Remeter diretamente ao escudo de Davi e tal Então, consequentemente, remeter aos judeus Ela também é um símbolo de equilíbrio O triângulo pra cima significa o fogo O pra baixo significa a água O pra cima significa o homem O pra baixo significa a mulher Então é um símbolo de equilíbrio perfeito Assim, eu não gosto da arte da tatuagem, obviamente Paguei muito barato O cara, tipo, só fez um traçado preto e tal Foi bem básico Mas eu gosto muito do que ela representa pra mim Foi minha primeira tatuagem Foi ali que eu descobri como é que era a dor de tatuagem Foi ali que eu, sabe? Tipo, toda essa parada É porque é um mundo muito difícil de se entender Então, me ajudou muito fazer essa primeira tatuagem Assim, na loucura E... Bom, enfim É isso Não tem muito motivo Eu tava no evento, falei que era tatuar E eu gostava do desenho Eu falei, manda aí Tipo, tava barato Tava dentro do meu orçamento O cara, tipo, tatuou em segundos E, tipo... E eu gosto Eu gosto do que ela significa muito pra mim Foi minha primeira tatuagem, mano Tipo, algumas pessoas perguntam Ah, você não vai cobrir ela Porque ela tá com algumas falhas Não vai dar pra ver no vídeo Mas, tipo, não vou Eu tenho realmente bastante carinho pela tatuagem Talvez um dia eu enjoie do desenho Queira cobrir e tal Mas, tipo, eu gosto bastante da tatuagem Por incrível que pareça Só o jeito que eu fiz Que eu não recomendo que vocês façam, né Tipo, na pressa e tal Planejem bem Eu sou desencanado dessas coisas Tipo, tem gente que encana Então, se você for fazer essa tatuagem Planejem bem, né Segunda tatuagem que eu fiz Eu estava na Irlanda Eu não estava aqui no Brasil E... Mano, eu tava em outro país, tá ligado? Foi a primeira vez que eu saí do país Eu falei, mano Eu preciso tatuar alguma coisa aqui, tá ligado? E aí, eu tatuei uma cruz celta Ah, personalizada Vocês vão ver Quem manja de videogame vai entender por quê Nossa, eu tô tremendo muito Que filha da mãe Deixa eu pôr no solo aqui pra ficar melhor Então, é uma cruz celta Eu fiz ela na Irlanda E no meio, vocês podem perceber Que tem um símbolo dos assassinos, né Eu acho que em questão de enredo O jogo que eu mais sou apaixonado É pela história da Assassin's Creed Então, eu sempre quis ter uma tatuagem gamer E aí, tipo, esse aí foi só um comecinho Ainda tenho planos maiores Pra fazer uma tatuagem gamer Mas ali no meio, eu quis colocar, né Todo traçado celta Simboliza alguma coisa Mas a história é muito louca Eu amei a Irlanda Acho que foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida E eu passei um mês lá Estudando inglês E bebendo cerveja com sua porra Então, além do que Eu acho o desenho animal O traçado do tatuador era sensacional E, puta, foi muito louco Foi um dia muito irado, assim Tipo, a gente tava no rolê Aí eu falei, mano Vamos procurar um estúdio Eu procurei um estúdio A metade da tatuagem eu paguei Marquei pra semana Foi da hora que, tipo Eu não tinha mais como fugir e tal E é muito louco Até hoje eu lembro daquele dia E, tipo, foi um dia muito foda na minha vida E aquele mês foi muito foda Então, a tatuagem também simboliza muito Da minha viagem pra mim Depois disso eu fiz a terceira tatuagem Que é um átomo no peito Até aí eu já achei um tatuador Que eu já falei pra vocês em outros vídeos Que é o Rodrigo Taz E ele tatuou... Ih, caralho O átomo não vai dar pra montar por causa da minha camiseta Eu não vou tirar a camiseta inteira Mas eu vou deixar um link pra foto De todas as tatuagens Enfim A tatuagem é toda feita com pontilismo E aquarela, né Então vocês podem ver que aqui em cima, né Tipo, parece tinta mesmo Ó, derramada e tal E a ideia da tatuagem É a seguinte Eu gosto muito da teoria do caos Ou de como as coisas na vida realmente acontecem Às vezes pequenas coisas Viram grandes coisas Eu representei isso com a explosão de um átomo E é da hora a gente pensar que, mano Tudo Tudo que vemos aqui atrás E na sua frente Você E sua família E sua casa E o mundo Surgiu de, mano De coisas que a gente não enxerga Que ainda estão presentes em tudo Tudo tem átomos, velho E tipo, esses átomos Era a única coisa que existiam E eles explodiam E geravam o mundo Tá ligado? Tipo, eu acho isso muito louco, mano Pequenas coisas Geram grandes resultados E isso vai ser na sua vida sempre Você vai perceber Que muitas vezes na sua vida Tipo, uma experiência pessoal que você teve Vai mudar tudo na sua carreira profissional Tá ligado? Então eu acho isso muito foda E é por isso que eu também Eu tenho uma paixão cabulosa por essa tatuagem Depois disso eu fui pra Nova Zelândia Em julho do ano passado E aí eu falei, mano Eu preciso tatuar alguma coisa Do Senhor dos Anéis na Nova Zelândia E aí eu cheguei lá e tipo Eu entrava nos estúdios, mano E a maioria dos tatuadores não fazia ideia Do que era o Senhor dos Anéis E... Porque eles tem um culto Pela tatuagem Maori Muito foda E... E eu até cheguei a pensar em tatuar o Maori Porque eu acho animal a arte Maori E tipo Eu ia tatuar um Maori Na Nova Zelândia Só que tava muito caro E eu tava tipo Meio triste Porque eu... Como eu fiz essa tatuagem Eu conheci o tatuador que eu hoje tatuo Cara, tipo Foi muito foda Assim Eu não gostava muito das artes e tal Foi uma decisão muito difícil Mas aí eu decidi Não tatuar na Nova Zelândia O que ia ser muito irado Que é uma experiência que eu queria ter Mas eu decidi não tatuar lá E aí Eu voltei pro Brasil E como eu ainda tava nessa neura Do Senhor dos Anéis e tal Aí foi quando eu fiz a Nárcio Que vocês viram esses dias do vídeo fazendo Ela é toda em pontilismo Hoje ela já tá mais cicatrizada Ainda tem mais coisa pra rolar E atrás da Nárcio A gente meteu Um pattern ali Só pra dar mais volume Na tatuagem Pra não ficar só a espada Muito lisa Então se vocês verem Os detalhes em pontilismo São a parte mais legal Afinal de contas Taz é um dos poucos tatuadores Que fazem isso no mundo E cara Senhor dos Anéis Meu filme favorito Meu livro favorito Sou apaixonado pela história Algumas pessoas falam pra mim Ah não é a Nárcio É a Putz esqueci o nome da espada do Aragorn É a Anduril Putz esqueci Não é Anduril É a Anduril Só que não A Nárcio são os fragmentos Da espada Da Nárcio Que é a espada utilizada Pelos antepassados do Aragorn E aí a Anduril Que é a espada Putz é Anduril mesmo Eu esqueci velho Esqueci completamente o nome É a espada montada A espada do Aragorn Mesmo Foi construída com os estilhaços Da Nárcio Então em estilhaços É a Nárcio E a espada atual do Aragorn É a Anduril Eu não sei se é Anduril Vai ter um nome gigantesco Aqui na tela Em algum lugar Porque se eu escrever Anduril errado Eu vou estar corrigindo esse nome Se eu estou falando Anduril Não é porque eu não fiz roteiro Enfim Mas acho que deu pra vocês entenderem Essa foi a quarta e última Essa vocês viram o vídeo Tenho planos pra muitas mais O que é um problema Porque minha família não gosta de tatuagem Mas enfim Eu acho que É um bagulho que eu gosto Tá ligado Tipo Eu não sou um mau filho Mas eu não sou um excelente filho Mas eu não sou um mau filho Então Eu tinha que ter algum defeito O meu defeito Pelo menos pra minha família Eu ser apaixonado por tatuagem E eles respeitam isso Apesar de não gostarem Então Às vezes pra não magoá-los Eu evitaria fazer Mas Eu não gosto muito Tá ligado Então eu não sei Quando é que vai ser a próxima Eu não sei qual vai ser o próximo desenho Eu quero muito tatuar O antebraço frontal Que é uma das partes mais Lisinhas do corpo E eu acho que a arte ali Vai ficar irada E Meu sonho maior É Nas costas Um mega dragão gigante Nas costas E tipo Eu vou tatuar um mega dragão gigante Nas costas ainda Mas Eu preciso pensar no tatuador Na arte Em tudo que eu quero fazer E isso é Um processo um pouquinho Mais demorado Né pessoal Enfim galera Mais um vlog Desculpa pelo cabelo Acabei de tomar banho Então tá aquele cabelo horrível A barba tá gigante Né velho Eu vou fazer ela Essa semana Mas eu tô muito feliz com a barba Eu posso torcer o bigode Se liga que da hora Moleque Eu torci o bigode Enfim Espero que tenham gostado desse vídeo Com algumas curiosidades Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito A câmera do iPhone No começo do vídeo Ele fica sincronizado E no final Ele perde a sincronia Então Eu vou tentar arrumar Mas normalmente não dá Então se ficou ruim A sincronia no final Me desculpe Beleza Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu espero vocês Numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu E valeu E valeu